Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Estamos aqui com o Rodrigo Guimarães do Grana do Bolso, tudo bom? Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Guimarães. Se você não conhece o meu canal, vai aqui na descrição, vai, acessa lá, que tem conteúdo muito interessante. Se você não me conhece, obviamente, né, porque eu já sou amigo do Marcos há tanto tempo, já passei aqui nesse canal durante algumas vezes, que eu acho que algumas pessoas já devem me conhecer. Mas Rodrigo, vamos lá ao que o pessoal clicou aqui nesse vídeo. Cara, por que que muitos analistas, muitas pessoas estão olhando para 2022 e falando assim, o fim das criptomoedas, o fim do sonho libertário, cara, o que que tá rolando? É, vai dar M, né, não posso falar palavrão aqui, mas no dia que, se você assistiu aí, tá assistindo esse vídeo, viu o título e tá achando que a gente tá fazendo um clickbait, não, tá? A gente pode estar, digamos assim, temperando o vídeo, mas sim, a coisa que vem por aí não vai ser fácil, tá rapaziada? Eu já venho comentando sobre essa possibilidade desde vídeos passados lá no meu canal e parece que a coisa tá se, o desfato tá se traduzindo na realidade, tá? Porque sempre volta e meia falar, falamos, né, sobre a interferência do Estado, sobre a vida das pessoas e sobre as criptomoedas. E eles não vão querer largar esse osso tão fácil. Talvez eles percam no longo prazo. Um dia que a coisa vai ser fácil no curto prazo, tá, eu já tô me preparando pra isso. Eu e outras pessoas estamos tentando driblar algumas coisas, mas vem aí um chumbo grosso pra frente, tá? Vem aí chuva de bala e, digamos assim, pra aqueles que acham que, ah, não, o governo ganha com criptomoedas, ele pode ter benefícios, principalmente ali com arrecadação, né, principalmente ali tributando transações, no caso de uma possível aprovação de um IOF, ou então um CPMF sobre transações de criptomoedas. Isso, sim, deve acontecer em breve, tá? Ainda não aconteceu, mas não por questão de falta de vontade, tá? Eu acho que eles estão ali calculando a coisa de maneira monimétrica. teve ali essa questão, esse grande problema que estamos passando agora, né, que deu ali uma, entre aspas, ajudinha pra gente que é cripto libertário, digamos assim, porque isso mantém um pouco o Estado, pelo menos por enquanto, né, um pouco longe das criptomoedas, mas não espera isso por muito tempo, não. Claro que ano que vem vai ser um ano eleitoral, isso também nos ajuda, né, porque mantém ali as casas legislativas ociosas, e pra mim eu queria que as casas legislativas ficassem mais ociosas possíveis, tá? Que eles ganhassem até cinco vezes mais, enfim, desde que não nos atrapalhasse já seria uma grande ajuda. O problema é que eles levam muita grana da gente, né, nos roubam, ainda nos ferram, querem mandar na nossa vida. Mas o fato é, 2022 será o ano das regulamentações em várias partes do mundo, tá? Não sei se vai ser aqui no Brasil, pode ter um delayzinho, né, a gente aqui pega o que vem lá de fora com um certo atraso, mas talvez aqui no Brasil, em 2023, e na maior parte do planeta, em 2022, a coisa pode pesar muito pra quem tem criptomoedas. Sempre a gente vê declarações ali, como por exemplo, a da Hillary Clinton falando ali sobre o quão perigoso é criptomoedas para a sociedade, mas eu não vejo isso, eu sinceramente não vejo isso. Eu já vi já pessoas, quando lá na Venezuela teve um homem que pagou o parto da esposa com criptomoedas, né, se não fosse criptomoedas, a criança poderia até não vir a resistir, né, o processo do parto. Pessoas que estão desempregadas fizeram muito lucro com criptomoedas, que acenderam muito socialmente. Como é que criptomoedas é algo nocivo? Eu não vejo ali nenhum tipo de periculosidade. É nocivo ao Estado. Isso, é nocivo a eles. Só que eles consideram as pessoas, a sociedade, o Estado, coisa que não é. O Estado tá aqui, as pessoas estão aqui, ó. O Estado tá acima das pessoas, oprimindo as pessoas. Mas, enfim, por que 2022, tá? Não sei se vocês já observaram notícias passadas na mídia falando sobre discussão, não era nem uma regulamentação provavelmente dita, mas era discussão ali no G20, né, em um grupo de países, inclusive o Brasil participou dessa discussão pra tentar debater, apenas debater, né, era regulamentação, mas a coisa começa assim, né. Ninguém vai assar um sapo na panela jogando ele na água fervendo, no óleo fervendo, não. Vai ali, coloca o sapo, coloca ele dentro d'água, vai ali dourando, vai ali aumentando a temperatura. Não, igual, se falasse pra gente, ó, vocês vão ficar em casa dois anos e não quinze dias? Dois anos? E pouco ainda. Dois anos. Tudo bem, continua, desculpa. Não, não, vai, fala aí, pô. É, então, se falassem pra gente que, ó, vocês vão ficar em casa seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, por conta da determinada doença, muita gente já não ia aceitar desde o início. Mas daí o que você faz? Não, são só quinze dias. Quinze dias. Daí, pessoal da minha família, o que você tá achando ruim, Marcos? São só quinze dias, você prefere morrer ou você prefere não sei o quê, né. Daí eu falo assim, sério mesmo, vocês acreditam? Ah, aí são dois meses. Sério mesmo. Aí depois um ano. Daí prolongou, né, rapaz. Mesma coisa, ninguém vai chegar e vai falar assim, olha, a gente vai taxar criptomoedas em cinquenta por cento, é uma taxa obrigatória e não sei o quê. Obviamente. Agora já tô falando aí de nova variante. Aí estão fazendo meme, eles estão pegando o carro variante da Volkswagen, variante zero quilômetro. Não tinha visto isso. Não, mas tem que fazer piada com essa coisa. Sinceramente, se a gente não rir da desgraça, da tragédia, a gente vai morrer de depressão. Porque, sinceramente... Não, é muito triste, muitas vidas perdidas e ao mesmo tempo muitos resultados inflados. Muitos motivos pra gente não ficar feliz com isso. Tem muito uso político desse tipo de situação, mas, enfim, mas voltando aqui ao assunto sobre cripto. Isso não vai ser diferente, tá? Porque cripto dá liberdade. A pessoa permite... Ou melhor, as criptomoedas permitem que as pessoas, de fato, sejam gente, tá? Porque eu sei que você que tá assistindo esse vídeo pode pensar, mas como assim? Tem gente que não é gente. Não. O Estado quer fazer de algumas pessoas escravos, bizarrinhos. Querem informar pessoas humanas em sub-humanos, tá? Não é que eu tenha vontade disso, muito pelo contrário. Eu falo sobre criptomoeda pra você se emancipar do Estado, pra não ficar dependendo desse bando de vagabundo, tá? E não é somente vagabundo no sentido de te roubar, como eu falei, mas de mandar na sua vida. Pense muito nisso, tá? Não seja um mero gado do sistema. Mas, enfim, as discussões sobre regulamentações lá nos Estados Unidos estão avançando muito. Já estão determinando ali o que pode, o que não pode. Isso tende a ser aprovado até o ano que vem. Então, mesmo que não acabe o Bitcoin, já que não acabe as criptomoedas, muito das coisas que conhecemos como criptomoedas vai desaparecer, vai subir. Não conheceremos mais criptomoedas no futuro, tanto quanto conhecemos hoje, né? As criptomoedas vão mudar o seu perfil justamente por causa da pressão estatal, né? Ah, Rodrigo, mas a China, cara, tentou regulamentar o Bitcoin, tentou proibir. Olha só, vocês estão confundindo regulamentação com proibição. Proibir nem a China consegue, mesmo a China com um aparato ultra-repressor e opressivo não conseguiu. Mas uma coisa é proibir, outra coisa seria regulamentar. E sim, isso vai causar grandes ranhuras porque a sociedade tem um caso, vamos falar a real, né? De bunda mole. Tem gente que tem a pele em rífuga ali, que não pode arriscar muito a gente falta. Isso é, é verdade. Pessoas que estão muito entrelaçadas ao Estado, mas tem gente que não tem tanto vínculo assim, mas que tem medo de ser pego, né? E que, sinceramente, a punição não é tão grande, mas só com esse pequeno medo de ser pego, já vai e cede. Tem gente que ainda acredita que cai num discurso que apoia o político falando, não, os políticos querem o nosso bem, de fato. Criptomoedas são utilizadas pra lavagem de dinheiro, são utilizadas pra financiar bandidos. E até hoje ainda se acreditam nesse tipo de coisa. Melhorou muito. Melhorou muito, mas sabemos que muitas pessoas nem se quer ouviram falar sobre criptomoedas. Aí a primeira impressão, que é aquela que fica, é que a pessoa escuta o quê? Criptomoedas financia, sei lá, pessoas que são criminosas. Eu não vou falar aqui o nome, senão esse vídeo pode até cair, né? Mas temos que mudar isso, tá? Se você ouviu, criptomoedas é algo de bandido ou tu não empresta, foi a primeira impressão sua para se aconso em conteúdo cripto, tá? Mas, enfim, isso não vai ficar somente nos Estados Unidos. Isso vai pra União Europeia, afinal, Estados Unidos é da mesma patotinha da União Europeia. E até os inimigos dos Estados Unidos, a China e Rússia, também não estão ali muito atrás. Quando se fala sobre restrição de liberdade, todo mundo pertence ao grupo. Não tem essa, todo Estado pertence ao grupo dos repressores. Não tem essa de, ah, mas a China, pra querer ir contra os Estados Unidos, vai tentar favorecer, as criptomoedas, tentar ali fornecer um tipo de ambiente mais amigável. Então, cai nessa não, tá? E se você escutar, olha só, se você escutar que algum Estado, Prefeitura, Governo, tá ali favorecendo cripto, tenha lá suas dúvidas, porque algum ganho essa pessoa ou essa organização vai acabar tendo. E agora vamos pegar o seguinte cenário. Estados Unidos, União Europeia, China, todo mundo ali fazendo ali uma regulamentação muito agressora, muito opressiva. E, obviamente, o preço tende a sofrer ali uma certa pressão, até porque só quando se cogita uma regulamentação, olha só, se cogita, o preço já sofre um certo tomo. Tudo bem, pode ser uma oportunidade pra aquelas pessoas que querem fazer três, mas... E pra quem comprou naquele momento não tão oportuno assim, tem ali os seus prejuízos por causa do Estado, não tem nada a ver com a criptomoeda. O Estado vai lá e ferra a pessoa. Então, vamos pegar esse cenário. Essas três regiões, né, China e Rússia, União Europeia, Estados Unidos, fazendo regulamentação. Você acha que vai demorar quanto tempo pra essa regulamentação vir aqui pro Brasil? E aí tem alguns pessoal que fala, ah, em El Salvador as coisas estão indo no sentido oposto. Sim, calma lá. El Salvador é um tipo de exceção à regra, tá? Tudo bem que se os governos e Estados verem uma possibilidade de obter algum tipo de lucro, vão fazer ali uma coisa a mais. café com leite, né, vão ali tentar dar uma certa amenizada, mas, digamos assim, a regulamentação virá e você vai perder liberdade. Você, ah, por exemplo, nos Estados Unidos você não pode comprar qualquer tipo de criptomoeda, sabia? Não, você não pode comprar qualquer uma? Nem, qualquer uma não. Tem que ter ali um certo tipo de critério. Então, tem criptomoedas Wi-Fi mesmo que as pessoas negociam em exchanges descentralizados porque você já não pode comprar. E você acha que não tem político pensando nisso aqui no Brasil? Ah, então ele quer comprar vira-lata finance lá? Não pode. Não pode. Tem que ter ali um órgão regulamentador falando o que a pessoa deve ganhar. Não é o que eu acho legal vira-lata finance, tá? Eu, eu, eu... Tá, enfim. Então, mas esse tipo de regra não vai demorar muito pra chegar aqui. Então, você vai ficar impedido de comprar algumas criptomoedas. Por isso que eu falo. Nesse caso aí, seria o fim das criptomoedas pra algumas pessoas mesmo. De fato, você não vai poder comprar algumas criptomoedas. Inclusive, no PL de regulamentação, fala que se não for uma empresa com X reais de capital, se não tiver ali uma composição tal, se não for uma empresa formalmente constituída, não vai poder criar uma criptomoeda. Logo, o Bitcoin não existiria sobre 10 regras. Então, vamos colocar aqui uma possível, futura criptomoeda que ia se abater de frente com o Bitcoin, que por tese poderia ser brasileira, nada impossível. Vamos dizer, vamos colocar aqui essa possibilidade longínqua. Isso não vai existir mais, né? Isso não vai existir mais, mesmo que fosse ali uma possibilidade muito difícil, essa possibilidade vai estar morta de uma vez por todas, porque simplesmente vai lá o Estado vai restringir. Então, vai restringir compras de criptomoedas, vai poder determinar limite, assim como é feito nos sistemas estatais. Então, tem esse sistema estatal que você tem que transferir até um determinado número, até um determinado valor. Na Venezuela, por exemplo, são, se não me engano, 1.500 dólares é o valor que a pessoa pode receber em Bitcoin durante um mês. O que exceder isso, por via de regra, parece piada, mas ele tem que repassar ao governo. Então, imagina, ah, eu recebi 1.500 dólares. Ok, pago o imposto desses 1.500. Vamos supor que a pessoa está seguindo totalmente a determinação estatal. Passou de 1.500, além do imposto, eu tenho que transferir o excedente para uma carteira governamental. E, sinceramente, vamos pegar aqui um caso que é muito latente aqui no Brasil, do nosso vizinho argentino. As pessoas estão com restrição para comprar passagem aérea, porque lá na Argentina, para que o governo consiga segurar os dólares, para que não haja evasão de dólares para fora da Argentina, eles estão agora limitando compras de passagens aéreas. Vocês sabem o quão absurdo isso é? Porque, assim, passagens aéreas são negociadas no mercado internacional, então, assim, passagens aéreas, elas têm ali como base, como um tipo de princípio, né, o dólar que, digamos assim, é a moeda do mundo. Então, se você consegue restringir, ou então congelar a compra de passagem, você consegue manter alguns dólares. Só que isso também serve para Bitcoin, afinal, o Bitcoin é contado primeiramente em qual moeda dólar, né, ou depois você é contado em euro, real, por exemplo, argentino. Então, assim, quem está achando que, ah, não, Rodrigo, isso aí, como eu já ouvi, tá? Eu já ouvi pessoas falando que eu estou louco, que eu estou sonhando demais, né, no caso não seria sonho, seria um pesadelo. Muitas das coisas que eu falei em vídeos passados lá no meu canal se concretizaram, Eu espero, eu quero estar errado, eu quero que isso não aconteça, mas dificilmente esse tipo de fala minha estaria errada, até porque tem muita gente se doendo incomodada com isso, que está perdendo ali a boquinha e não está nada fácil, tá? Então, aqui no Brasil, tudo bem, 2022, não, mas 2023, esses cinco projetos, já temos cinco projetos de regulamentação, que ainda não saíram, mas que em breve pode sair. Fique atento a isso, tá? Se você, porventura, embora a gente não esteja aqui, digamos assim, fazendo tal incentivo a isso, mas se você não declara, né, a sua criptomoeda cursou a conta e rifo, né, não estamos aqui incentivando nada. Fique atento com relação a isso, tá? Também eu estou falando que para você fazer ou não fazer isso aí é por sua conta e rifo, mas depois de um certo tempo, depois de uma janela de tempo, você vai ser até, digamos assim, perigoso para as pessoas que não declararam fazerem declaração, porque a pessoa meio que seria incluída ali em determinados tipos de crimes, e isso vai empurrar as pessoas para clandestinidade, mas isso, obviamente, pessoas que já mexem com aquilo que não presta, né, pessoas que já são do mundo clandestino, vai passar a olhar para o Bitcoin com olhos diferentes, isso que me assusta. Bom, então, Rodrigo, muito obrigado, dispõe um pouco do seu tempo, estou aqui com a gente. Galera, muito obrigado por terem assistido, espero que o material tenha sido útil, inscreva-se no canal, o link do canal do Rodrigo também está aí na descrição para vocês se inscreverem, canal Grana no Bolso, muito obrigado e até mais. Valeu, rapaziada.